Depois de ficar mais de três décadas apresentando o mesmo programa na TV Globo, Faustão abriu o jogo pela primeira vez ao falar sobre a sua saída da emissora carioca. Eu não posso falar nada, eu fiquei em lugar há 33 anos. Fui muito feliz lá, consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Biratã. Eu trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo, durante 33 anos. E agora, a partir do momento que eu me antecipei e dizendo que eu ia voltar para a banda, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olha para frente.